E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo novamente ao canal Matemática Pai Dega. Mais uma questão aqui de concurso público. Observa agora uma questão que a gente pode resolver de raciocínio lógico, só que através de um conjunto, através do diagrama de V. Vamos utilizar os diagramas lógicos. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, se inscreva no canal e, claro, deixe um like aí, se fosse possível, deixe um comentário aí para a gente, tá bom? Ela diz o seguinte, essa questão. Considere as seguintes frases. A frase 1. Todos os empregados da Petrobras são ricos. Então, já posso organizar da seguinte maneira aqui. Vou pegar aqui um conjunto. Ok. Quando ele fala todos, então significa que todos os empregados da Petrobras são ricos. Então, os funcionários da Petrobras são subconjunto do conjunto dos ricos. Então, posso armar esse conjunto da seguinte maneira. Aqui são os ricos, certo? Aqui são ricos. E eu vou colocar dentro desse conjunto aqui, os funcionários da Petrobras. Como assim, professor? Porque diz assim, todos os empregados da Petrobras são ricos. É verdade, ó. Esse carinha que está aqui dentro, né? Todos os funcionários da Petrobras, eles são ricos. Eles estão dentro do conjunto do todo, não é? Então, ele é um subconjunto dos ricos. Os funcionários da Petrobras é um subconjunto dos ricos. Então, eles estão dentro desse conjunto. Observa que todos os funcionários da Petrobras são ricos, mas nem todos os ricos são funcionários da Petrobras, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí diz o seguinte aqui, ó. No segundo, os cariocas são alegres. Já foge daqui do nosso raciocínio. Vamos deixar aqui o segundo por enquanto. Vamos colocar aqui um pontinho de interrogação. Isso aqui já está ok. Terceiro, ó. Marcelo é empregado da Petrobras. Opa. Então, ele diz o seguinte, que o Marcelo é empregado da Petrobras. Então, se ele é empregado, ele vai ficar onde? Dentro aqui, ó. Do conjunto dos funcionários que trabalham na Petrobras. O Marcelo, ele é empregado da Petrobras. Então, ele está dentro desse conjunto. Então, ele é funcionário da Petrobras e também é rico. Beleza? Vamos lá para o próximo. Então, aqui eu já consegui encontrar outro, né? Agora, aqui, ó. Nenhum indivíduo alegre é rico. Opa. Então, aqui ele está dizendo que nenhum indivíduo alegre é rico. Então, se não é rico, então não faz parte desse conjunto. Então, é outro conjunto aqui que eu vou desenhar, ó. Aqui é o conjunto de quem? Dos que não são, os que são alegre, né? Alegre aqui, ó. Por que, professor? Alegre. Porque ele afirma aqui o seguinte, ó. Nenhum indivíduo alegre é rico. Então, nenhum indivíduo aqui, ó, que faz parte desse conjunto de alegre, eles são ricos. Então, é por isso que eu tenho conjuntos disjuntos, né? Eu não tenho interseção aqui. Eles estão em dois conjuntos separados. Ok? Beleza? Aí, eu volto lá para a questão dois, ó. A frase dois diz o seguinte, os cariocas são alegres. Bom, ele está dizendo que os cariocas são alegres. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que, se os cariocas são alegres, então eu posso dizer que os cariocas estão bem aqui. Certo? Conjunto dos alegres. E ele diz o quê? Os cariocas são alegres. Então, os cariocas estão dentro do conjunto dos alegres. Bom, eu consegui organizar esses dois conjuntos aqui, né? Conjunto onde o Marcelo faz parte do funcionário da Petrobras, o conjunto dos funcionários da Petrobras, o conjunto dos ricos, o outro conjunto dos alegres, o conjunto dos cariocas que está dentro do conjunto dos alegres. Beleza? Beleza? E a gente vai lá para a pergunta. Olha o que diz a pergunta. Admitindo que as quatro frases acima sejam verdadeiras e considerando suas implicações, julgue os itens que se seguem. Então, vamos lá, passo a passo. Nenhum, o que ele diz aqui primeiro? Nenhum indivíduo rico é alegre. Bom, eu tenho aqui os indivíduos ricos, um aqui, um aqui, um aqui dentro também. Algum é alegre? Não. O conjunto dos alegres está fora do conjunto dos ricos. Então, isso aqui, nenhum indivíduo rico é alegre. É verdade. Nenhum indivíduo rico é alegre. Observa que os indivíduos ricos, eles fazem parte desse conjunto aqui, certo? Aqui, e aqui dentro também. Observa que o conjunto dos alegres é fora, não toca, não tem interseção com os conjuntos ricos. Então, isso aqui é verdade. Nenhum indivíduo rico é alegre, ok? E ele diz ainda, olha, mas os cariocas, apesar de não serem ricos, verdade, os cariocas aqui, apesar de não serem ricos, são alegres. Eles não estão no conjunto dos ricos, mas eles estão no conjunto dos alegres. Então, apesar de não serem ricos, são o quê? Alegres. Então, a alternativa aqui é certa. Beleza, pessoal? Gostaram da questão? Se você gostou dessa questão e quer mandar uma questão de raciocínio lógico para mim, é só deixar aí no comentário, beleza? Que no próximo vídeo eu posso resolver a sua questão de raciocínio lógico, beleza? Um grande abraço, fica com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal.